E aí eu precisava sair de casa, porque não tinha como ficar lá trabalhando, que era uma claustrofobia, então foi um momento muito difícil da minha vida, porque aos quase 30, eu ia falar, fodeu, era para estar 30 boysão já bem na vida, e depois... Porque a gente não está preparado para ouvir. Então antigamente eu falava, carro de 100 mil reais, você é louco, quem vai pagar 100 mil reais num carro? Você é louco, vai andar do mesmo jeito, não sei o quê, porque a pessoa não está preparada a cabeça para entender. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o lugar certo para você, pequeno e médio empreendedor que quer aprender com os percalços do dia a dia de todos os empreendedores brasileiros, todas aquelas pessoas que criaram seus negócios, que enfrentam os desafios do dia a dia, assim como você. Venha aqui para essa bancada contar os seus desafios, dizer o que errou e também contar o que acertou. Mas a gente gosta da verdade nua e crua, a vida como ela é. É isso que a gente traz aqui no podcast. Lembrando que a gente está ao vivo todas as terças-feiras, às 17h45 aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se não, nos segue ainda nas redes sociais. Perdão, abaixo desse vídeo você encontra todos os nossos links. Nos acompanhe. E o cara que eu estou trazendo aqui hoje, você imagina, você consegue imaginar um engenheiro que faz talk show e que cuida de investimentos? Parece tudo meio louco, eu vou deixar ele explicar. Como eu sempre faço, eu não apresento. Ele se apresenta. Denis, muito bem-vindo, meu amigo. Arigato, Súlio. Muito obrigado. É honrado estar aqui com você. Foi incrível quando surgiu o convite. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, com uma vida aleatória. E, na aleatoriedade, eu acho que eu surgi. Eu sou engenheiro civil, como eu te falei. Hoje eu sou sócio de uma corretora de investimentos, com um valuation bastante grande no mercado. Deu uma revolucionada no mercado de agentes autônomos de investimento, que é a IKEA Investimentos. Além disso tudo, eu tenho um canal do YouTube chamado Investir e Coçar, que fala de investimentos, uma forma um pouquinho mais engraçada, mais leve. O canal vai estar aqui embaixo, inclusive, no vídeo. Segue lá. Segue lá nós. E acabei de estrear também. Acabei não, faz uns três meses, mais ou menos. A gente está com a Empreitada Nova, que é um talk show voltado para o mercado financeiro, que a gente fala de um jeito mais divertidinho também sobre temas de empreendedorismo, como ganhar dinheiro, como as pessoas ganham dinheiro. Então, tem gente muito legal. Foi a Luiz Bárcia, a Carol Pfeiffer, do Shark Tank, Clóvis de Barros foi agora, o Jorginho, que veio aqui, inclusive, que é meu amigo pessoal de anos já. Fausto, Fausto. Faustinho. Então, é uma história muito doida, que foi se conectando ao longo do tempo. E hoje faz muito sentido tudo o que eu fiz até aqui para chegar onde eu estou, que é o que a gente estava falando do Fausto, por exemplo. Passou anos fazendo cruzeiro, se lascando lá, manjando de improviso, e hoje brilha como deveria ter brilhado desde sempre. Exatamente. A gente apanha, apanha, apanha para um dia dar certo, e aí vai fazer sentido tudo o que você fez até aqui. A coisa acontece na hora certa. A coisa acontece na hora certa, mesmo que pareça que demore um pouquinho mais. Mesmo que pareça que não seja a hora certa. Exato, exato. Sempre demora um pouquinho mais o que a gente acha, né? Exato. Não é como a gente quer, é como tem que ser, cara. Essa é a verdade. A gente estava conversando nos bastidores, ele falou assim, pô, minha corretora chegou num valor de mercado bacana e tal, ah, eu quero vender para zerar na vida. Aí eu falei para ele o seguinte, vamos lá. Mas passou algum momento da vida zerado, antes de querer zerar na vida? Vixe Maria. E ele falou, e como? E é essa história que a gente conta aqui. Que legal. De onde vem, de onde surge o Denis para chegar nesse cara hoje que, pô, é um engenheiro civil, focado em finanças, que tem um talk show, como é que é? É loucura, né? É, como você diz, totalmente aleatório. Não, aleatório demais. Eu acho que, como todo, quase todo brasileiro, né? Sei lá, 95% da população brasileira, eu venho de uma família bastante pobre. Então, meu pai veio da roça, lá do Paraná, tinham cinco irmãos que brigavam por um pão para andar 400 quilômetros para ir para a escola. Tem a história de, sabe? De só vai andar duas horas para ir para a escola. Só tinha uma calça, quando um saiu, outro é apelado em casa, mais ou menos. Era sempre assim. Então, ele veio lá do Paraná, minha avó veio fugir do Japão, na Segunda Guerra, encontrou um Tanacão, que é meu avô, fizeram uma moça, nasceu o Pedrão e mais cinco irmãos. E lá na roça do Paraná, eles começavam, como eu te falei, essa vida é muito simples, só que meu avô é muito autodidata e muito inteligente. Então, ele tinha roça, arrendava no começo, aí depois abriu uma padaria, deu super errado, acho que ele era bom de criar, mas nunca foi bom de finalizar o negócio ou de desenvolver bem o negócio. Aí depois ele vendeu a padaria, por nada também, quase passou o ponto, fez uma marcenaria, também não deu certo, aí o irmão veio para São José dos Campos. E aí é aquela história, quando o irmão vai, está dando certo, é a região de São José dos Campos, onde eu sou criado, já tinha bastante indústria, estava começando a se industrializar bastante. E eles foram para São José e conheciam minha mãe depois de um tempo. E nesse período entre conhecer minha mãe e vir para São José, ele começou a trabalhar com bicicletaria. só que não é a bicicletaria de boy hoje em dia, porque a bicicletaria é só de boy, os caras não sabem colocar o primeiro. Naquela época era só barra forte. É só barra forte, remendar pneu de bicicleta por R$2, passar, sei lá, um dia inteiro para tirar uma catraca para ganhar R$10. Mais ou menos isso. E é desgraceiro, meu pai, ele é muito bom de relacionamentos que eu acho que ele sempre teve no lugar errado, porque ele sempre foi muito bom, só que no meio só de pobre. Então, eu acho que o ambiente influencia para caraca. Se o meu pai tivesse feito essa parte num bairro de repente melhor, eu acho que hoje ele teria muita grana. Só que infelizmente, não é infelizmente, porque ele criou bem os filhos, trabalhando de domingo a domingo. Deixou o seu legado. Está deixando o seu legado. Exatamente. Então, o pai, o pessoal sempre fala, poxa, japonês é meio doidão, trabalha para caramba, nunca vi você reclamando de nada e eu não reclamo de nada nunca, estou sempre feliz. Mas é que o pessoal não conhece meu pai. Meu pai é um cara fenomenal. Nunca vi ele reclamar de nada. Eu reclamo para minha patroa, só que eu dou uma reclamadinha de meu pai, nunca vi reclamar de nada, sempre sorrindo. Então, eu sempre tive exemplo dentro de casa. Então, eu quase sempre estudei em escola estadual. Aí, depois de um tempo, estava fodido, meu pai, para variar nos negócios. E aí, ele estava cansado, que tinham funcionários meteram no pau, aí pouco que ele tinha, teve que entregar tudo. Funcionário meteu no pau? Não é novidade isso. Coisa que não acontece. E ele estava meio puto e como é japonês, a gente tinha essa possibilidade de ir para o Japão. A gente foi para o Japão, tinha 12, 13 anos e ele estava felizão lá, porque lá ganhava relativamente bem, perto do que ganhava na bicicletaria e trabalhava de segunda a sexta, sábado era a extra e ficava de boa, jogando caixa de papel higiênico para cima, que era a profissão dele no Japão, pio de fábrica. E a gente foi para o Japão e aí, depois dessa época, eu também lavava a louça no final de semana, chegava em casa depois da escola, a gente enrolava fio, que eram uns trampos, chama-bite, era o bite. Os caras deixavam no começo do dia uma caixa, a gente rolava umas fitas adesivas lá, que era uma fita isolante, e aí deixava no final do dia na porta de casa, os caras pegavam, ficavam nessa coisa, ganhava muito pouco, mas eu sempre fui muito para a frente de trabalhar, meio retardado, no caso, com 12, 13 anos, workaholic, mas eu queria comprar os meus pokémonzinhos, comprar calçadinhos, comprar uns tênis, que lá atrás a gente não tinha. Então, eu sempre trabalhei desde muito cedo, aí depois de dois anos, minha mãe zero gostava do Japão e tinha essa consciência de que a gente precisava voltar para ter um futuro para os filhos. Então, a gente voltou, eu comecei a estudar na escola particular de bairro, na oitava série, consegui bolsa, que eu sempre consegui fazer a prova de bolsa, depois de chorar para conseguir desconto, aí eu falava, Pedrão, consegui isso aqui, dá para pagar, aí no final do mês ele me dava as notas cheias de graxa para entregar lá na escola, ou cheque, o chequezão preenchido, e aí eu comecei a melhorar o meu meio, porque até então era um sonho muito impossível para o Dênis, antigamente, pensar em estudar na escola particular. E aí tinha um pessoal que não é, hoje eu vejo, zero rico, mas já era classe média, média alta, e aí você vai começando a melhorar a média. E até no terceiro ano eu fui estudar no COC, e aí no COC, que explodiu a cabeça, porque na escola de bairro, tem um pessoal riquinho, mas ninguém estuda muito, mas passa bem, e no COC não, lá gostosona, bonitão, todo mundo estudava, e você fala, mano, está alguma coisa errada, por que eu não vou estudar? Alguma coisa está diferente. Exato, isso começa a trabalhar mais. Isso tem a ver com o que você falou, Dênis, a influência do meio, o meio na hora te influenciando. Muito, 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 e aí eu acho que deu um primeiro choque de perceber que o meio influenciava muito, não tinha esse negócio de média de cinco pessoas, que hoje é bem comum, todo mundo falar, aí depois mais tarde descobri isso, eu falei, caraca, isso é coisa que eu sofri lá atrás, se eu soubesse disso há uns 20 anos. Exato, já tinha me envolvido num mundo melhor, então se você quer ser rico, tem que andar no meio de gente chica, aí a pessoa fala, pergunta como? Mano, tem que se virar, paga um, sacrifica no final de semana, paga um crossfit, tem um pessoal de mais alta renda, o bicho tênis do próprio Jorginho, do próprio Jorginho, então tem muita coisa que dá para fazer para você se infiltrar, um pobrezinho, infiltrar no meio de gente chica, mas tem que ir para cima, não tem jeito, quer ser fortão? Mano, tem que andar com os bombados, não tem jeito, tem que andar com os caras fortes, para a academia, que eu acho que assim você consegue ir mudando a sua mente, não tem jeito. Tem um neurocientista americano que ele disse, se você quer mudar a sua vida, mude os seus amigos. Mude os seus amigos. Olha que loucura. É meio doído isso aí de ouvir, né? É doído, mas faz parte, muitas vezes você fala isso, a galera fala assim, e é engraçado que outro dia eu comentei isso, não sei se foi num podcast, foi algum vídeo na internet e a pessoa falou assim, ah, então é amizade por interesse? Nada, não entendeu nada, não entendeu nada. Mas eu acho, é a influência de quem está à sua volta e do meio que vocês e as pessoas geram, a energia que vocês geram naquele ambiente. E com certeza você vai conseguir agregar para essas pessoas também, seja com a sua humildade, sensibilidade, de se esforçar muito, falar, carai, se o japonês que veio aqui pobre para caramba está se forçando, aí os boys vão falar, pô, preciso correr mais um pouquinho, senão os japonês vai pegar a nós. Vai me passar. Vai passar, então você consegue gerar também valor para essas pessoas e isso que eu acho que tem que mudar muito na sociedade brasileira. E aí voltando para a história toda, corte e tudo mais, aí nessa época o Tiana estava namorando e terminei namoro, aí um brother meu estava no Japão, que depois virou meu sócio e ele falou, pô, tem que vir para o Japão, não sei o quê, dá para ganhar dinheiro, comprar carro. Você foi para o Japão, voltou para cá e depois estava com essa de ir para o Japão de novo. Exato, porque na verdade eu queria fazer publicidade na SPM na época, nada a ver, os bagulhos aleatórios da vida. Eu queria fazer publicidade, como eu te falei, meu pai veio de uma família muito humilde, então nunca na vida eu teria dinheiro ou ele teria dinheiro para pagar a SPM e mais me manter aqui em São Paulo, que na época eu acho que daria uns 6 mil reais, barra 5, barra 7, barra 8, então era muito caro e era impossível. Então eu falei, vou para o Japão, junto minha grana, volto, faço a SPM e toca a vida. E vida que segue. Só que tem um pré-set aí que eu acho que é interessante, que lá em São José dos Campos, São José dos Campos depois eu descobri o KBC assim também, a gente nasce para ser peão de fábrica. Então meu sonho quando eu era jovenzinha era fazer um Senai, um CEPAIS, um CEPAN, um CEPAN não era não, CEPAN é outro bagulho de escola, é professor. Mas esses bagulhos de escola técnica só para poder... Tem umas regiões que tem essas culturas, né Denis? Para caraca, é onde tem muita fábrica. Porque de fato, quem que é bem sucedido é o engenheiro da Embraer, o diretor de não sei o que. É isso mesmo, o interior tem isso. Para caraca, então você nasce para ser peão de fábrica e na minha época também eu nasci para fazer faculdade, porque meus pais não tiveram a chance de fazer e não tiveram nem vontade também, não quer estudar e tudo mais, porque... Você pega por exemplo Brasília, Brasília é muito movimentada pelo funcionalismo público. Exato, todo mundo Brasília nasce para ser funcionário público, fazer concurso, concurseiro e tudo mais. Em São José dos Campos todo mundo nasce para ser peão de fábrica, então precisava fazer um curso técnico e depois também fazer uma faculdade, obviamente, para tentar almejar algum cargo melhor. Então eu sempre tive esse pré-set que eu tinha que fazer faculdade por conta desses movimentos. E aí fui para o Japão, fiquei três anos, subjetivo muito claro, falei vou ficar três anos de o dinheiro que for e aí eu volto para cá. E aí em 2008 teve a crise subprime, depois eu descobri que na época eu não tinha nem ideia, que eu só sabia que eu estava sendo despedido no Japão. Mas não sabia o motivo. Não tinha nem ideia, o mercado financeiro influencia nesse movimento todo. E aí eu voltei do Japão, obviamente não deu para juntar muita grana, o dólar estava R$2,00, então a conversão foi muito pequena, hoje o brasileiro trabalha no Japão, está tirando uns R$15,00, R$20,00 mil reais, que é legal para caraca, para um peão de fábrica. Vai ser peão de fábrica aqui no Brasil, para ganhar, sei lá, R$4,00, R$5,00, vai para o Japão e ganha R$15,00. Então é relativamente uma relação muito boa, vive bem, consegue comprar carro, restaurante bom. Então o Japão também tem essa história de você entrar numa corrida que não é sua. Porque você entra lá e o pessoal volta, tem uma vida que talvez não deveria ter, ao invés de trocar o curto prazo pelo longo. Então o pessoal troca muito longo prazo pelo curto prazo, quer ter essa vida de consumo. Aí volta para o Brasil, não consegue emprego, obviamente, porque ficou 2, 5 anos lá fora do mercado, não conhece mais ninguém. E não tem qualificação também. E aí os caras voltam para lá, porque chegam no Brasil, falam, não tem oportunidade aqui, não sei o que, e voltam para lá e ficam nessa espiral eterna até o dia que você não tem saúde. E aí o Japão fala, beija o seu furigo, volta do seu país, largada. Então o cara que tem que estar lá também tem que ter consciência, tem que fazer um pé de meia muito bom, porque senão ele vai estar fodido quando voltar para cá. Aí quando você chega, como é que começa a tua trajetória de empreendedor? Então, doideira. Então aí voltei, fiz diária civil. E nessa época eu falei, porra, não é que não posso brincar. Na época o engenharia civil estava bombando, tem toda essa história, eu comecei a gostar por causa do programa Luciano Huck, aquele Minha Casa, Larga Ocilar, tinha um bagulho lá do Japão também que o pessoal fazia. O Luciano Huck te inspirou a ser engenheiro. Doideira, nada a ver, nada a ver. E lá no Japão também tinha um programa que a pessoa dava um dinheiro, falava, tem um, sei lá, 100 mil reais para transformar a casa. Aí os engenheiros se viravam para fazer isso aí. E aí eu falei, vou ser engenheiro civil, está bombando, dá dinheiro, engenheiro ganha muito dinheiro. Nossa senhora, meu Deus, só ver o engenheiro ganha dinheiro. E aí eu fui fazer engenharia, terminei a engenharia e foi em 2014 que eu terminei a engenharia. Era o começo de uma crise gigantesca que o mercado imobiliário passou de construção civil. E eu fui o último estagiário ou o único estagiário da safra toda que fui efetivado. Então eu comecei a trabalhar desde os seis meses de faculdade, fazer estágio e eu era meio loucão, batia a massa, levava bloco para os piamos, loucura, desamassava prego, retardado, retardado total. E aí... Estava ali não só para dar ordem. Não, para o Brawl. Na minha época, como eu fui de fábrica, eu entendi que eu precisava fazer a linha de produção girar. Então o cara ia no banheiro, ia bater a massa, mano, falei, não posso parar, as crianças lá em cima. Nada a ver também. Depois eu pensei que a minha hora era muito melhor empregada planejando, bonitinho, do que colocando a mão na massa. Mas não sabia, fui fazendo só. Que loucura. E aí, depois disso tudo, eu fiz todo o estágio durante todo o tempo, ganhava relativamente bem os 3 mil reais, barra 4 mil reais fazendo estágio, fazendo muita hora extra. E terminei a faculdade, uns 5 anos, bonitinho, consegui bolsa na faculdade também. E aí, depois de 2 anos, 3 anos como engenheiro, depois de formado, que eu fui efetivado, trabalhei com qualidade. Então, PVPQH, ISO 9001, para construção civil. Depois eu toquei uma obra em Barueri, eram 9 mil, 9 mil não, desculpa, 9 prédios, 9 torres, com 1.060 pessoas, gerenciava tudo, o rolo todo. E aí, acabou essa obra e não tinha mais o que fazer, não tinha obra. Aí, eu falo, Denis, muito obrigado, te amo muito, você é muito bom, mas seu nome é tchau. E aí, eu estava nessa época, já um ano atrás, muito infeliz como engenheiro, porque engenheiro é só tomar comida de rabo e ninguém está feliz nunca, ganhando um dinheiro que, porra, eu nunca sonhei na vida que ia ganhar, né? Ganhava, sei lá, 10 mil reais como engenheiro. Falei, puta, estourei, porque na época eu fui para o Japão, falei, quando eu ganhar 4 mil reais. Está lindo. Mas rapaz, eu ia utilizar muito, estourei, estou boyzão, mas você ganha 10, vai para uns 8, líquido, mas porra, é para o japonês. Só que o padrão de vida é compatível, e aí, quanto mais ganha, chega uma hora que... O meu era bem simples ainda, eu sou muito simples até hoje, até hoje, eu consegui manter, então eu, só que estava com alguns problemas numa época lá, que eu precisava dar dinheiro, mas um rolo todo, ganhava muito pouco ainda, mesmo ganhando relativamente bem. E aí, saí da obra, e com um ano atrás, eu estava infeliz, aí eu fazia stand-up, reativei uns bagulho de modelo, não dá risada, porque hoje os feios tem vez, os feios tem lá com vez no momento. Tem mercado para todo mundo. Exato. E o japonês estranho, a pessoa fala, acho que esse japonês estranho, pode conectar com os japonês, com os estranhos. Então, eu consegui fazer bastante teste também nessa época, então eu estava mesclando entre fazer stand-up, mas ruim, não é bom não, o pessoal acha que eu faço stand-up, eu acho que é muito bom, não ruim, era open mic, chama, fazia 5 minutão, mendigava, implorava para show, e foi nessa época também, como eu estava te falando nos bastidores, que eu conheci o Fausto, o Jorginho, fazendo curso stand-up com o Nando Viana. Ele se conheceu lá atrás e depois a vida nos colocou no mesmo rumo de novo, pelo menos no mesmo mar, enfim, estou muito feliz por ele, graças a Deus, é um cara que merece muito. Eu fazendo curso de improviso com o Marcio Ballas, queria ser o novo Érico Rocha do lançamento, está ligado? Sim. Fazer fórmula de lançamento, aí ia para o Google Campus, trabalhar, porque era de graça, tinha Wi-Fi. Que era na Faria Lima, não é? Não, é na Lameda Santos. Na Lameda Santos, é umas duas ruas depois da Lameda Santos, eu não sei o nome da rua. É na Paulista, é sendo umas três ruas. Só que nessa época aconteceu, eu estava desempregado, e aí eu estava fazendo muito teste para modelo, e aí o dono da construtora, que tinha o apartamento que eu morava no Butantan, repartia, dividia o apartamento, ele falou, Adendo, agora você não está com a construtora, acho que você não vai poder ficar aqui. Aí eu voltei para São José dos Campos, e aí eu estava voltando muito para São Paulo, para poder fazer show, mendigar show, na verdade. Mendigar show? Mendigar show, que você tem que colar em todas as noites, e fazer muito teste para fazer comercial, fazer essas coisas todas. Obviamente você faz muito teste, para passar em muito poucos, mas aí estava gastando muito dinheiro. Eu falei, vou para São Paulo. Aluguei um quartinho, um pouquinho fininho, que tinha o tamanho dessa mesa, deixa eu ver, um pouquinho menor que essa mesa, R$650 lá no Butantan, tinha uma janela, que era em cima da porta, aquelas de basculante de vidro, está ligado? Aquelas folhas duplinhas, que você baixava assim, e tinha uma mesa de, sei lá, eu acho que era roubada de escola, porque era muito carteira de ensino médio total, com as cadeirinhas também de escola, e aí eu precisava sair de casa, porque não tinha como ficar lá trabalhando, que era uma claustrofobia, então foi um momento muito difícil da minha vida, porque aos quase 30, eu vi e falei, fodeu, era para estar 30 boysão já bem na vida. E depois de rodar muito, vai para lá, vem para cá. Exato, e dá uma sensação de frustração gigantesca, falar, agora que eu sou engenheiro, agora eu vou ganhar muito dinheiro, que essa, não é sensação, essa... Esse paradigma, na verdade é um paradigma, paradigma social. Exato, paradigma social. E aí eu me vi nessa época, só que eu tinha, sei lá, R$30 mil da rescisão, porque como eu te falei, por causa desse problema, não consegui juntar muito dinheiro, e aí, pô, 30 conto, lascou tudo, eu estava no coworking, trabalhando lá, para tentar fazer um sitezinho, aí eu fiz um site chamado Engenharia para Viver, nada a ver, aí comecei a fazer e-mail marketing, mas tentando, tentando sempre, e aí eu nessa época também tirei carteira técnica, na época eu precisava fazer uma, uma avaliação psicotécnica na época, que eu acho que era mais para fazer Uber, aí eu falei, vou tirar, porque se der merda, final de semana, à noite eu sento o Paulo Uber, para sobreviver, não precisei fazer Uber, porque também é um negócio sem fim quando você entra nesse negócio, de Uber também, você entra, depois você não consegue parar mais, enfim, é o limbo, é uma roda dos ratos. Que ano isso, ô Denis? Isso era 2016. Cara, 2016, porque o Uber começou ali por volta de 14, 15, alguma coisa nesse sentido. acho que eu comecei, eu falei, se der merda, eu faço Uber e vamos embora. E aí eu ia para o Google Campus trabalhar e tinha um brother meu que já era sócio do escritório, que era do Thiago Negro, primo rico. E na época ele tinha acabado de sair da sociedade, saiu, levou o escritório, o canal embora, e aí os sócios queriam fazer um novo canal. E aí ele trocou a ideia com os ministros, tem um japonês ali, meio tordinho, que fala relativamente bem, manda de mercado financeiro, vamos trazer ele para gravar. E aí os sócios não quiseram porque por conta das tretas lá que eles tiveram, o primo rico não queria que alguns não sócios fizessem um canal. Obviamente. Porque o cara podia levar o canal embora de novo e o cara tinha acabado de sofrer um movimento desse. E aí ele falou, mas por que você não vira assessor? Eu falei, vamos embora. Eu sabia que esse meu amigo estava ganhando uma grana, muito mais que engenharia na época. E eu falei, vamos embora, se está dando certo. Tenho força de vontade, já sei do mercado financeiro. Cara, as coisas mais inusitadas que eu já vi. Inusitadas, velho. É quando tem que ser, né, cara? Então, é loucura, né? E aí tudo que me ajudou na época de ser mais falador, de ter barba, de falar, essa voz estranha, pessoal acha que essa voz eu fiz. É radialista? É, fala. Não, pessoal acha que é do Clodovil. Celso Portioli, Civil Santos, que não deu certo. Essa desgraceira toda. E aí, e ter barba, e ser grande, e ser engenheiro, então me ajudou muito na minha carreira de assessor de investimentos. Então, eu relativamente fui um assessor muito bem sucedido, muito rapidamente em relação a todo mundo que começava. Então, comecei a ganhar uma relativa grana também, né? E já me ajudou muito nesse processo. Eu te falei, na época que eu comecei a assessoria não ganhava nada. Hoje a gente consegue pagar um fixo para os meninos, ninguém começa no mercado financeiro sem ganhar um mínimo, né? Hoje tem alguns escritórios, mas muito pequenininhos que não pagam nada ainda, mas hoje a maioria a gente paga um fixo para a criança da aprender a começar nessa carreira, que é um mercado em plena expansão ainda. Então, eu não ganhava nada e demorei muito tempo para passar na prova da Ancor, que tem uma certificação. Aí foi uma desgraceira só, pai, porque eu falei, porra, aí o que eu achei? Eu falei, carai, será que eu sempre fui burro? Eu sempre fui top 3 aluno da sala, sempre, quase sempre, né? No COC não fui top 3, mas depois também consegui dar uma avançada quando eu fiz um tempo. Eu confesso que no meu tempo de escola a gente tinha raiva do japonesinho, cara. toda turma tinha um japonesinho que ele dava um bendito do japonês. Exato. Só fazia pastel de enfeira e chegava lá e tirava nota, né? Se eu olhava para aquele japonês e falava, puta que pariu, o que você... O japonês decora a fórmula de Bhaskara e eu não entendi essa porra ainda. Exato, loucura, né, velho? E eu sempre fui top 3, eu demorei para passar na porra da Ancora, eu falei, mano do céu, até hoje a gente acha que tinha um sistema lá, porque ficava eu e umas 6 pessoas estudando, então eu fiquei uns 6 meses só estudando para a Ancora. No começo eu consegui trabalhar um pouquinho, mas na clandestina idade, não podia, né? Mas fiz uns tacaracatica lá, nem se podia estar contando isso, mas já passou, então agora já foi. E aí consegui trabalhar e demorei muito tempo a passar na Ancora. Aí fui osso, porque tipo assim, eu não ganhava nada, gastava muito dinheiro porque eu tinha que ir de metrô para lá e para cá, fazer reunião, comer. Então o pessoal até zoou hoje, na época eu comia, sei lá, um omelete aleatório, pegava fazendo micro-ondas, porque o histórico ficava fedido, mas era o jeito, não tinha 20 reais para gastar todo dia. Que loucura. Então tipo assim, tinha que fazer dar certo com o que eu tinha, então eu comia arroz e frango e no histórico comia omelete, feito na hora, no micro-ondas, grudava no prato, nas graceiras só. E aí demorei muito tempo para passar na Ancora, aí depois em dezembro todo mundo que estava estudando comigo passou, coincidentemente. Então a gente achou um sistema lá que eu não sei. Aí depois, porque nessa época você fazia Ancora, mas não corrigia na hora e você nem conseguia saber o que você errou. falava assim, você não passou. Aí acertou tantas questões. Então você não tinha ideia, não tinha clareza do que você errou, de como você podia melhorar. Então não sei o que acontecia. Mas sei que todo mundo passou em dezembro, umas seis pessoas, estavam estudando comigo até então, mas é que eu me questionei muito. Falei, cara, será que eu sou burro mesmo? Isso 16 ainda? 16, 16 para 17. Você ainda numa assessoria financeira? Exato. Aí não, fazendo, estudando para Ancora para poder virar assessor. Então no começo dava para trabalhar quando eu falei, na clandestinidade ali, fazendo um tacaracatica, nefasto, mas fazia, mas não tinha como ganhar muita grana. Porque o assessor no começo não ganha muita grana, porque você vai montando a sua carteira de investimentos. Além de montar a carteira, também não tem muita experiência. Exato. Então tipo assim, o pessoal fala no começo para falar com seus amigos ricos e parentes ricos, eu falei, fudeu que não tem nenhum, lascou tudo. Mas eu comecei a mandar mensagem para todo mundo, para o trabalho, mercado financeiro, para tacar tica, foi aparecendo algumas pessoas e hoje, como eu te falei, eu tenho certeza que ninguém na minha época era rico, porque hoje eu atendo clientes acima de 10 milhões de reais só. Então hoje, de fato, eu falo para o pessoal que é muito rico, uma coisa que nunca na vida também imaginei que eu fosse falar ou poder falar isso, que eu só converso com pessoas acima de 10 milhões de reais hoje e na época... Por isso que você está aqui. Ai, estou conversando com quem? Sulivã Zé, 10 pau, o líquido aqui é o flau. E aí o negócio foi encaminhando, como a gente falou, eu cresci muito rápido na profissão, depois de um tempo a gente descobriu algumas coisas na sociedade que não faziam muito sentido para a gente continuar mais. A gente saiu, aí me juntei com outras pessoas para montar um outro escritório e depois de um tempo também não deu certo, questão societária e aí nessa época a gente tretou muito forte, então também depois comecei a juntar uma graninha de novo, voltou para os vezes uns 30 mil reais, a gente foi dois meses trabalhando no coworking e a gente tinha alguns amigos meus que tinham largado tudo para trabalhar comigo no mercado financeiro, que eram inclusive engenheiros e eu tinha que pagar os meninos também, então pagamos os meninos pagando o coworking 10 mil reais e pouco de aluguel, a gente teve que comprar mais computador para todo mundo, foi mais uns 15 mil reais e eu e meu sócio, ele tinha, sei lá, uns 50, eu tinha uns 30, o meu chegou a 5 mil reais e o dele chegou a 10 mil reais, então a gente quase quebrou de novo, graças a Deus, mais um mês se a gente não conseguisse fechar uma nova parceria de escritório, a gente não tinha como, tinha que voltar para o Seu Zé dos Campos de novo. É a vida do empreendedor, é isso aí, é uma montanha russa, é uma montanha russa, que cresceu na pandemia, quem tinha grana na pandemia, investiu e ganhou muita grana, investiu na hora certa e fez dinheiro na hora certa. É isso aí, por isso que é importante também estar preparado para esses momentos para ganhar dinheiro e não sofrer muito, ter reserva de emergência, todas as coisas que a gente sempre fala. E aí entrei bem nesse escritório, o canal também cresceu nesse período, criei desde o começo com o Investir e o Coçara e fui me dando muita relevância na internet, nesse mercado de investimentos, falar sobre ações, e aí depois de muito tempo o Custódio, conheceu o Custódio, que é o CEO da EQI, que foi quem abriu o Mar Vermelho, que a gente chama dos agentes autônomos de investimento, meteu o cajadão lá, libertou os escravos, porque antes a gente só tinha, ou até hoje, o agente autônomo de investimento não pode ser vendido, ele não pode ter um sócio investidor, então era tipo uma vaca leiteira que a gente tinha esperança que um dia modificaria a legislação. Só que o Custódio, como a EQI era muito grande na XP na época, era o maior escritório de investimentos, chamava Eu Quero Investir e depois virou a EQI, então começou com um portal e aí ele já era o maior da XP, com 10 bilhões sob assessoria e aí ele queria muito abrir uma corretora, aí tentou vir a XP, não deu certo para algumas questões também. Porque tem um conflito de interesses, tem que tomar cuidado com o conflito de interesses nesse mercado. Do assessoria e do... Para quem está nos assistindo e não entende desse mercado, seria legal a gente explicar esse conflito de interesses. Legal. Na verdade o assessor recebe por produto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto. Só que tem muito assessor que é sacana, que eles olham novamente curto prazo, longo prazo. Só que o esquema da assoria não é o curto prazo e nunca vai ser. Não é uma corrida de 10 metros, é maratona. Então você tem que tratar o dinheiro do cliente como se fosse seu, para que ele fique o mais tempo possível, para que o LTV dele seja muito longo. É isso que eu ia te falar, o LTV dele, quanto maior, melhor. Maior, melhor, porque ele vai te trazer indicações e aí vai fomentando o seu negócio, que o seu negócio vive de dinheiro novo, porque o dinheiro do cara está alocado, muito bem alocado e ele tem que trazer dinheiro novo. Só que às vezes a capacidade do cara acumular dinheiro não é tão rápida como o seu crescimento na carreira. Então você precisa novamente trazer dinheiro novo. Isso vai conseguir isso através de indicações. Então não faz o menor sentido o assessor de investimentos que ganha para o produto ficar alocando uma carteira do cliente porque ele vai perder esse cliente. E hoje é legal do mercado de assessoria de investimentos que tem a tal da portabilidade, que funciona com a portabilidade de número de telefone. É muito rápido, não tem custo nenhum, dá dois cliques na tela, já está lá no BTG, por exemplo, na IKI ou na XP ou na Rio, qualquer lugar do mundo. Então hoje o investidor, graças a Deus, é quase livre. Ele só não é totalmente livre porque os fundos de investimento podem ser portados, mas desde que tenham em outras instituições. E quando aconteceu esse movimento em 2020, o que aconteceu? O pessoal começou a criar fundos da própria instituição. Então os fundos de Itaú tem todos Itaú. Aí é onde está o conflito. Da XP e Advisory. Não, aí o cara não consegue sair do fundo, mas o fundo é bom. Só que ele não consegue portar de uma instituição para outra. Então muitos clientes que vieram dar XP comigo para a IKI ainda tem muitos fundos lá porque são bons fundos e eu nunca ia tirar só porque para me trazer para o BTG. O cara não vai sair só por conta do seu olhinho puxado. Não, na verdade, eu falo para ele não sair. Sim. Porque eu falo, não faz sentido a gente tirar esse dinheiro daqui porque está bem alocado, o fundo é bom, não tem aqui, então vamos deixar aqui, eu monitoro nos dois lugares para você e fica tranquilo. Se um dia ficar ruim, a gente sai daqui e tenta achar uma coisa melhor se tiver. Se não tiver, deixa aí que eu vou monitorando o resto da vida. Continua deixando aí. E tranquilo. Então, tem que pensar no longo prazo. Então tem que saber o bom profissional, assim como corretor de investimentos, como coach, como qualquer outra profissão, tem bons e maus profissionais. Tem bons, exatamente. Exato. E na IKEA é legal porque a gente tem uma metodologia muito McDonaldiana. Então a gente tem muito processo. Então o mesmo Big Mac sai aqui em São Paulo, sai em Balneário, sai em Chapecó, sai em Maceió, em Manaus, em Cuiabá, todos os escritórios que a gente tem, a gente tem 11 escritórios hoje. Então o Big Mac sai igual porque tem muito processo e o processo é olhado e acompanhado de perto. Todo santo dia os líderes olham as equipes, como é que está a carteira alocada. Então é tudo bonitinho. Então como é muito processo, a margem para erro diminui muito. Como eram os escritórios são muito freestyle, o cara nasce, faz se quiser ir de qualquer jeito. O risco acaba sendo maior. Exato. Porque é o risco do tal da LTV. O cliente, se não for muito bem alocado, a gente vai perder o cliente. O nosso maior ativo é o cliente. Se não tiver o cliente, aconteceu no banco, nos grandes bancos, esse movimento não é bem atendido e obviamente ele vai migrar. E o que pode acontecer com a gente também. Então por isso a gente trata muito bem o nosso cliente e tem essa preocupação por método para não deixar, ou pelo menos diminuir essa margem de erro que tem. Sobre o que tem a margem de erro. E aí você entrou como sócio da IKI. Exato. Aí fui comprado no meio do caminho. Eu conheci o custódio, como te falei, que foi esse cara que abriu o Mar Vermelho para os investidores. Então ele saiu da XP e teve um deal com o BTG. Então o BTG é sócio da IKI hoje de 49%. Foi um deal de 200 milhões de reais. Então na época o valor deixaram 400 milhões. E aí a gente falou, caraca, na época a gente estava fazendo uma reunião, porque um grande agente autônomo tinha sido comprado por outro. A gente falou, não, o negócio agora é fazer M&A. Tentar achar um cara grande para comprar nós e a gente comprar os menorzinhos. E em uma reunião de sócios, era 10 horas da noite e saiu a notícia. Flau, IKI é comprada pelo BTG. Aí todo mundo entrou em choque, porque nunca tinha acontecido isso. Então comprou, não comprou a gente autônomo, mas virou sócio de uma corretora. Porque como eu te falei, a gente autônomo não pode ser comprado. Então hoje a IKI é uma holding, então ela tem asset que a gente acabou de bater 3 bi agora. Então a gente tem, sei lá, os 10 fundos, fundo imobiliário, a gente faz fundo exclusivo para quem tem mais, acima de 5 milhões já dá. Principalmente fazer sucessão, fundo exclusivo é ótimo, carteira administrada, faz estruturação de CRI para quem tem incorporadora e quer emitir dívida e nos grandes bancos, normalmente o CRI é muito pior. Então a gente consegue emitir para uma classe média, não as incorporadoras muito grandes, mais média, Santa Catarina a gente é muito forte. Então tirando o Eixo Rio-São Paulo, esse acesso ao mercado financeiro ainda é muito ruim. Então lá em Santa Catarina, que a nossa sede é em Balneário Camboriú, a gente tem 4.400 metros em cima do Brava Mall lá, a gente tem quase todas as incorporadoras de lá, que tem uma saúde financeira muito boa. O Dan, você acha que o acesso é ruim ou não existe a cultura? Eu acho que as duas coisas. Porque o cara de lá é... Eu tenho a minha opinião mais voltada pela cultura mesmo do cara. Mas acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que muitos empreendedores não sabem que tem essa possibilidade de financiar a obra de um jeito muito mais barato. E como a gente tem uma base de clientes muito bom, muito grande, é bom por isso, que a gente consegue estruturar o CRI do cara aqui. A gente conhece muito bem a saúde financeira da empresa e consegue distribuir para a nossa própria base num produto exclusivo. Então não vai achar no BTG, não vai achar na XP. A gente consegue distribuir internamente. E aí tem essa coisa de cultura também. porque o mercado financeiro barra educação financeira no Brasil começou a ser falada em 2015 mais ou menos. Eu acho que fortemente nos últimos cinco anos. É, exato. Porque aí a pessoa começou a tomar conhecimento de leves, mas ainda tem muita desconfiança. Inclusive a pessoa física investindo na Bolsa. Inclusive a pessoa física. Extremamente recente. 19, foi um boom. Que fala, meu Deus, sai da terra, deu uma explosão. Inclusive hoje a gente bateu 4 milhões de CPFs na Bolsa, o que é incrível. Na parte de fundo imobiliário também e a maior parte de fundo imobiliário ainda é pessoa física. 4 mil, 4 milhões. 4 milhões. É nada, é zero, zero, nada da população brasileira. 1%, não dá 1%. Não dá 1%. Então é um mercado muito grande ainda que a gente tem que percorrer. E aí nesse período com esse custódio que saiu e abriu tudo esse negócio, aí ele falou, japonês, vem trabalhar comigo. Te amei. Aí eu tentei fazer deal via escritório, não deu certo. É quando fechou para o Denis por conta da internet. Então a internet mudou a minha vida. Vai juntar mercado financeiro com a internet. Então porque minha aprovação social são os meus números. Quer saber o Denis? Você consegue olhar no YouTube, consegue olhar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Então a internet traz um valor agregado muito grande que é perceptível por todo mundo. Eu não estou chegando aqui e falando eu tenho 10 milhões de reais, tenho uma carteira de 100 milhões. Falei, legal, Denis, parabéns. Tipo assim, está legal, mas não é provável. É, a internet dá essa visibilidade. Dá essa visibilidade. Traz a autoridade mais rápida. Muito mais rápido. Então foi um instrumento que eu consegui unir tudo o que eu já fiz até então, que a gente estava falando. Então eu juntei um pouquinho de humor com o mercado financeiro e dei sorte também de estar na época certa. Porque a gente tem o YouTube hoje para distribuir nosso conteúdo. Então não adiantava nada. Eu consegui juntar um com o outro, sendo que eu não teria uma fonte de distribuição. Quando você fala da internet, eu vejo, por exemplo, você está falando da internet, aí você fala o humor e o mercado financeiro. A gente conversou ali antes e a minha visão sobre o humor do mercado financeiro é assim, é descomplicar, às vezes, o trauma da matemática que o cara tem de infância. É isso aí que você falou. Nunca tinha pensado nesse ponto. E faz total sentido. A gente estava conversando e eu estava falando, o cara tem o trauma lá do colégio, quarta série, quinta série, que não entendia matemática. E isso faz com que o cara não queira aprender ou ter uma educação financeira. Isso remete o cara a um trauma de infância. Mas eu vejo que, por exemplo, você que é um cara, se comunica bem, fala bem e tal, interage, você levar o humor para explicar o financeiro, é uma linha muito tênue. É slackline, é slackline, porque dinheiro é coisa séria, não é mesmo? Ah, meu Deus, dinheiro é coisa séria. De repente, desculpa a expressão, mas assim, é aquela história. Claro que vai ter gente que vai se conectar com você, tem gente que não vai se conectar. Tem gente que vai falar japonês e vamos farrão. É isso aí. Mas tem uma linha tênue ali para você tomar um cuidado para não sair de um bom profissional a um cara que, porra, está fazendo palhaçada com coisa séria? Como é isso? Então, tem esse negócio. Você já recebeu esse feedback? Não, muito, muito. Na verdade, não é feedback, é questionamento. Na verdade, o cara já é hater. Exato, o cara pergunta assim, é o mesmo questionamento, acho que é... É que eu vou para o pensamento comum. Fala, nossa, gente, é uma coisa séria. Tem que se tratar como coisa séria? Eu sei, obviamente. Então, eu sei ter o Denis assessor e o que me ajudou muito, na verdade, é atender um público muito qualificado. Então, porra, minha qualificação, eu atendo clientes só a ser meus 10 milhões de reais. Ponto. Acabou. E eu sempre fui empreendedor, então eu sou muito diferente também de outros youtubers que eu tenho... É um leve item para saber a seriedade do trabalho. Exato, exato. Não está atendendo qualquer um. O meu trabalho de internet é muito mais para popularizar a assessoria de investimentos e também serviu muito para servir como boca de funil para a entrada de leads. Perfeito. Então, vieram muita... A pessoa fala, mas não tem cara de 10 milhões que assiste a internet? Tem muita. Tem. Muita gente que vieram, me ligaram, me chamaram no Instagram. Então, hoje eu atendo vários clientes que vieram através do canal e porque gostam de mim. Mas como você falou, é um slackline. Então, eu sei que tem gente que não vai gostar do meu jeito, não vai gostar da minha voz. Isso é normal. Segue a vida. Tem outras pessoas que falam, quer pessoal que fala, mas calma, tem o Primo Rico, tem o que é mais sério, vai perir, entendeu? Tipo assim, segue a vida. Está tudo certo. Tudo tem seu público. Exato. Mas com humor, assim como o Faustinho e o Jorginho te falaram aqui, o humor é o slackline. É muito difícil ali. Você anda num bagulho que você pode errar. É o fio da navalha. É o fio da navalha. Mas estamos aí. É o que eu gosto de fazer. Não posso perder essa minha característica porque eu na internet sou conhecido como esse cara. Então, é difícil mudar. Evoluir um pouquinho ou involuir, dependendo do cara que gosta de mim ou não. Eu falava muito palavrão, usava muito pornografia no meio do show. Eu falava parei. Estou parando aos poucos com isso porque é um conteúdo mais... Apesar dos pesares, a família gosta de assistir também. Às vezes o cara bota na TV, eu estou falando palavrão lá, não é tão legal assim. Apesar de falar bastante ainda, mas eu tenho parado muito porque eu acho que a evolução como comunicador me permite. Eu sou um cara muito flexível. Então, pô, eu acho que faz sentido. Nossa, não vou deixar... Tem lugares que faz sentido. Exato. Saber onde... Tem sempre dentro da internet, tem sempre dentro da assessora. Então, a gente desempenha alguns papéis. O pessoal acha que eu sou um personagem. O pessoal entra em choca quando eu falo com os meus clientes. Até no escritório, quando eu vou, quando eu cheguei na EQ, sei lá, tinha 300 assessores. E eu falo, furico, não sei o quê, pessoal. E o pessoal espera que eu fale essas coisas também. Então, eu falo de um jeito com meus clientes que nenhum cara fala. E todo mundo gosta dos meus clientes porque eles me conheceram assim e vieram por conta disso. E aí foi evoluindo. E aí o cliente de 10 milhões, de um cara de 50, outro cara de 30. E você vai conseguindo construir a sua carteira de investimento através disso. Agora, me diz uma coisa, cara. Beleza. Você vai lá e cria um canal. Esse canal é uma boca de funil que vai alimentar o teu negócio de investimentos. Perfeito. O que tem a ver um talk show no meio desse caminho aqui? Boa. Top zero. Então, aí que está. Que é uma terceira coisa. Nada, o produto surgiu no meio. É o engenheiro, assessor financeiro, sócio da corretora que montou o canal. Até aí, beleza. Porque o cara da engenharia, ele normalmente, ele tem... Eu brinco que o japonês da engenharia, ele tem normalmente uma mente voltada para exatas e é um cara de finanças. Beleza. Agora, que diabo está fazendo esse talk show do meio do caminho? Então, por ser meio doidão assim, a gente no meio do caminho também é que aí comprou uma casa de research chamada Monet, que era até então uma Netflix dos investimentos. O pessoal manja muito, qualidade visual linda, maravilhosa, visto do dia, relatório, lindo, lindo. E aí, eles vieram com a ideia de a gente fazer um podcast. Só que como tinha muita gente fazendo podcast no mercado financeiro... Era mais do mesmo. Exato. Podia fazer, podia dar bom, Falei, mano, já pônei, aproveitar que você é meio doidão e vamos fazer um talk show. Falei, estourou, porque tem esse gap ainda. Todo mundo sabe, eu sempre falo nisso, porque a ideia é boa. Todo mundo, quando ouve falar do Faria Lima Lady Show, fala, puta, por que não pensei nessa desgraceira antes? Fala o nome para a galera. É que eu falei, falei pouca dicição. Adorei, adorei o nome. Chama Faria Lima Lady Show. E aí, hoje é mais talk show, como eu estava te falando, porque quando a gente foi só fazendo, ano que vem a gente vai trazer mais atrações, então vai ser legal. Inclusive o Jorginho talvez esteja devolvido um negocinho aí. Vamos ver se vai dar certo para a gente fazer um negocinho juntos. E porque ele é meu amigo pessoal, porque era muito que ele dê certo, eu acho que ele tem que trazer a parte mais de negócio para ele, gerar equity nesse momento. E eu vou ajudar ele nesse processo. Então, a gente está... Surgiu essa ideia, falou, pô, vamos fazer? Eu falei, vamos, porque é só os doidão. Falei, vamos embora. E aí, graças a Deus, a gente tem uma rede de contato muito legal, não só eu, como todo mundo da Monet, como da EKI também, tem uma estrutura grande por trás, faz toda a diferença. Então, a gente consegue, muda o jogo. Então, a gente consegue trazer, como eu te falei, a Louise Barsi, que é filha do Barsi, que é o maior investidor pessoal física do Brasil. Um milhão de reais de dia por dividendos. Bilionária, foi lá trocar ideia com a gente. A Carol Pfeiffer, que é do Shark Tank, que eu te falei ontem. O Clóvis de Barros esteve lá, vai sair agora ao final do ano. Leandro Moura, que é meu amigo de jantar de futebol, que era ex-palmeiras, agora está no UFC Tóquio. Então, está vindo muita gente lá que você fala, cara, como na vida, um dia, o japonês da periferia, de São José dos Campos, achou que ia estar sentado, trocando ideia com os caras de lá, e com você também aqui. Então, tipo assim, é muito doido como foi transformando e aí o Talk Show vai começar a nova temporada ano que vem. Então, vai ter muita coisa ainda, mas o Talk Show também é voltado para o business, porque você consegue através do infotenimento. Ele também é voltado para o financeiro. Exato. Então, a gente fala um pouquinho como o cara ganha dinheiro, como cuida. e também, obviamente, dos planos futuros, criação de educação financeira. Então, a gente tenta mesclar um pouquinho, voltando para essa parte de educação financeira e consciência do que é, como o cara ganha dinheiro. E no final do dia, é para a gente sentir uns bosta, que você senta com os caras, que trabalha feito uns doido. Mas essa é a mesa certa, cara. Essa é a mesa certa. O Clóvis de Barros estava contando que ele está mentorando, mentorando não, fazendo uma aula particular com um cara, que é de São José do Rio Preto, onde eu moro hoje, que ele tem uma marmoraria, ele extrai pedra, não sei de onde, tem um negócio nos Estados Unidos também. Como eu fico para lá e para cá, ele falou, tem um aluno que é muito parecido com você, só que ele vai até Orlando. Então, ele está no mercado de Orlando também e ele fala para o professor, posso fazer uma aula, rola a aula 3 horas da manhã? E o Clóvis de Barros, no alto dos seus 200 milhões de livros, de milhões de visitações na internet, ganhando muita grana, ele acorda 3 horas da manhã para dar aula para o cara. A Louise Bars, que é bilionária, nasceu bilionária, está criando um império gigantesco com a AGF, que é a empresa dela e está em todo lugar do mundo. Carol Pfeiffer tem 40 empresas, Shark Tank tem a Atom, que é uma empresa aberta e dá a mentoria para os sharks dela no sábado de manhã. Porque eu, japonês, que não tenho nada ainda na vida, apesar de ser conhecido muito do que eu imaginei, não vou fazer mais. Eu tenho que correr muito mais rápido que esses caras. Exatamente. Então, quando eu trabalho muito, como eu sou meio retardado de trabalhar, de domingo a domingo, é pau na lata, não tem jeito. Porque a única escolha que eu tenho é correr mais rápido. E se eu não corro mais rápido, porra, vem ver uns caras que estão correndo mais rápido porque já estão correndo mais rápido. E aí, esses caras não precisavam, não precisariam e talvez nunca vão precisar mais e algumas gerações estão fazendo coisa para caraca ainda. Então, porque eu, mero mortal, não tenho que fazer mais. Então, por isso, a gente se dedica para caramba para fazer o talk show, para assessorar bem, para crescer a empresa, para crescer o canal. Agora, estou focando em outras redes sociais também para dar uma diversificada bastante legal aí. Inclusive, hoje, vai ter a festa da firma do YouTube e o japonês vai estar lá. Festa da firma. Chama a festa da firma. Chama o negócio. E eu vou estar lá, está ligado? Tipo assim, quando na vida, novamente, Denis, japonês pretinho, gordinho lá da periferia de São José dos Campos, imaginou que um dia está na festa de YouTuber. Com certeza, vai ter gente muito foda lá hoje que eu falo, caramba, você está aqui? Deixa eu te dar um beijo na boca, meu. Que doideira. Então, é muito doido. A vida é... É muito maluca, Suliva. Muito maluca, velho. O que você acha que diferencia um cara que chega aonde você chegou, trilhando o caminho que você trilhou, daquelas pessoas que muitas vezes estão patinando, 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 patinando e não saem do lugar. Legal. Que é o que acontece com muita empresa, muito cara de PME. Não, então, inclusive, acho que eu tive nesse mundo muito tempo que eu sempre fui um cara que trabalhei muito. Só que eu era uma Ferrari na lama, está ligado? Como engenheiro, nunca dá para ficar ricão, a não ser que você empreenda. Trabalhava muito, mas não era certo. Exato, na estrada certa. Então, o que a gente faz hoje e o que aconteceu que eu acabei indo é conseguir uma hora botar ali o carro na estrada certa e aí foi que foi e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, eu acho que o cara, primeiro, eu acho que ele tem que mudar a mentalidade, só que não só mudar a mentalidade, mas agir. Só que eu sei também que é difícil agir. Mas, como eu falei, tem que ir caçando oportunidades, tem que estar em todo lugar, como o Faustinho faz, tem que estar em todo lugar que você olha o Instagram e ele está. Está no show Jorge Matheus, está com a gente na IKI. Aquele ali anda. Exato. Só de olhar o stories dele, você cansa. Você cansa. Porque ele falou, não sei se ele te falou aqui, no meu podcast, ele falou assim, tudo que eu tenho, Denis. Eu fiquei 15 anos, barra 20 anos, preparando para isso. Então, hoje é tudo que eu tenho. Eu tenho que dar certo. Então, o cara tem que pensar nisso, que é o que ele tem e aí, obviamente, que é difícil movimentar. Muita gente pergunta, mas é japonês, você fala que é legal, tem que mudar, mas como faz? Eu falei, mano, paga um crossfit, crossfit boa, muito rica, abre mão no final de semana, 300 reais, você vai gastar comendo hambúrguer, tomando cerveja, junte esse dinheiro no final do mês para pagar um lugar bom. Você sabe que eu vejo que a dificuldade da galera é entender que para que você alcance o resultado a médio e longo prazo, você tem que abdicar de muitas coisas a curto prazo. Muito, muito. E o que eu observo muitas vezes é que o seguinte, o cara abre mão do prazer momentâneo por um prazer incerto a médio e longo prazo, isso é muito desafiador para muitas pessoas. Muito desafiador. Você não consegue entender isso. Muito desafiador, mas comigo foi muito tempo também. Então foi muito tempo que eu consumi, como eu te falei, na engenharia eu estava triste já. Então eu fiquei, sei lá, uns dois anos, desde 14 até 16, consumindo conteúdo da internet, mas não sabia como movimentar também. Fiz alguns cursos, como eu te falei, de stand-up, de improviso com o Marcio Ballas, me expus, só que estava indo também. Por quê? E se tivesse, digo mais, se tivesse na engenharia, se tivesse algum outro contrato, aquela coisa da desgraça que sempre vem para o bem, sempre tem essas histórias. que é o ponto de inflexão na vida. O empurrão que te levou para frente. É isso aí. É o pé na bunda que te levou para frente. Te jogou para frente, exato. Porque se tivesse algum novo contrato na engenharia, é bem provável que eu seria engenheiro até hoje. Entendeu? Porque aí, passava mais três anos de uma obra e acabou a tobrinha. Mais três anos, mas como eu te falei, engenheiro hoje, que é engenheiro, vai ganhar os seus 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais. E tem gente que está ouvindo a gente e fala, caralho, não é muito dinheiro, você está reclamando? Não estou reclamando de jeito nenhum. Só que dá para ganhar muito, mas muito mais grana de outro jeito. Porque na obra, por exemplo... E com muito menos esforço. Com muito menos esforço. Meu pai tem uma frase que eu adoro. Meu pai diz assim, a coisa mais fácil que existe é ganhar dinheiro. É isso aí. O difícil é você descobrir o como. Quando você descobre o como, amigo, o ganhar é fácil. E vai, vai surgindo um negócio, então vai acontecendo as coisas. E aí, eu provavelmente estaria na engenharia ainda como acontece com o pessoal de Faro, como eu te falei. Quem está na Embraer, é muito difícil sair na Embraer, porque a Embraer te dá um convênio bom, te dá alimentação, te dá cesta de Natal no final do ano. E o pobre interior adora uma cesta. Inclusive, eu falei, meu Deus, será até ter essas demissões em massa das startups? O cara que pensa a mentalidade do CLT é terrível, cara. É difícil. E vai ser um passarinho muito bem alimentado dentro de uma gaiola com a portinha aberta e nunca vai conseguir voar. Exato. Então, quando você não tem mais escolha, você tem que ir para cima, como a gente estava falando até nos bastidores aqui. Então, eu acho que o cara tem que ir para cima, ele tem que minimamente enxergar o seu potencial, que também é difícil, que você fala, mas não sei fazer nada. Aí você sempre sabe fazer alguma coisa. Então, E mais, além de você sempre saber fazer alguma coisa, sempre tem alguém disposto a pagar por aquilo que você sabe fazer. Exato. Aí tem que achar também, mas é uma procura difícil mesmo. Antes eu era muito mais cético nessa parte de falar, pô, como é que o cara faz dar certo? Tem que fazer, porque eu vi de baixo, o pai veio de baixo, a gente conseguiu. E quando eu era engenheiro lá em Barueri, como eu te falei nessa obra, o gato, a maioria das crianças que eles contratavam era de São Paulo. Então, o cara acordava 4 horas da manhã para chegar na obra às 7, aí pegava busão, CPTM, CPTM, outro busão para chegar na obra, para trabalhar até 5 horas da tarde como ajudante pedreiro, que é difícil para caralho, muito trampo, pesado, físico, para voltar para São Paulo mais umas 3, 4 horas, chegar em casa 9, 10 horas da noite, dormir e acordar. E aí as tentações do mundo, a gente tem um abismo gigantesco. É mais coisa para te tirar o foco do que para te colocar o foco. Muito mais. Então, você tem que sempre ter essa resiliência, pagar o preço. Então, se o preço é acordar 3 horas da manhã para poder dar certo um dia, vamos embora. Só que como eu te falei, nesse meio período também, Sulio, eu me questionei de longo prazo. Você fala, pô, estou há 5 anos já tentando, não está dando certo esse bagulho e estava dando muito certo já. Mas você fala, caraca, eu queria explodir nesse bagulho, vamos embora. Então, quando eu saí agora, que eu fui comprado pela EQI, novamente me deu esperança do longo prazo, porque aí tudo que eu fiz novamente, até aqui, já fez e converteu em grana do lado de cá. Mas você começa a se questionar há muito tempo sobre o longo prazo. Mas você tem que se perguntar sempre, se essa estrada pode me levar ao lugar que eu quero chegar. E aí você tem que circular onde tem grana. Então, mercado financeiro tem grana, internet. É que é normal que essa inquietude aconteça. Exato. É muito mais uma inquietude do que um questionamento de insatisfação com o que está acontecendo. Exato. Você fala, mano, porra, me lasquei, porra, demorei para tirar a certificação, ganhei grana, perdi grana, fiz sociedade, não deu certo, fiz não sei o quê. Exato. Vamos embora. Só que nunca chega. E aí você fica nessa ansiedade de dar certo sempre, rápido. E aí como eu fui, como teve esse deal, porra, aí fez todo sentido. E aí o longo prazo voltou a fazer parte de uma vida, da minha vida, como nunca fez antes. Porque quando você tem equity numa empresa, eu acho que é muito legal isso as pessoas entenderem, né? Então basicamente eu fui comprado por conta do meu canal na internet e porra, isso é real, isso aconteceu. Só que eu tenho ali o Denis, que eu presa, porque eu não conseguia gerar equity no meu canal, né? E apesar de ter conseguido uma troca de equity com a EQI, hoje a EQI sim é um equity. Então lá vai rodar automaticamente. E aí nessas épocas de canal também... Sem a presença do Denis. Sem a presença do Denis. Eu estou fazendo vídeo aqui com você, tem gente captando para mim, tem gente fazendo ligação, tem gente alocando, um cliente veio do canal e está rodando, fazendo um fundo exclusivo na Assis, tem um cara lá que está estruturando um CRI que veio da construtora, que veio através do Liston, está rodando e esse equity só tem a valorizar. Que é diferente do eu, presa, né? Que acontece. Que é uma época também que eu me questionei muito porque o Thiago Nico foi lá e fez o Primo Rico. Fez o Grupo Primo. Eu falei, puto, o bagulho é fazer o Grupo Japa. O Grupo Japa. O Grupo Japa 3. Vou fazer um Japa 3 se o bagulho é esse. Educação, o bagulho é esse, tal, tal, tal. Só que a gente vê hoje que hoje ele fez um fundo de investimento, então ele voltou para onde teve a origem. Então eu acho que eu sempre tive no lugar certo, mas só o tempo e esse ano exclusivamente eu descobri novamente que a gente estava... É a história do... O Denis, é a história de comparar o seu bastidor com o palco dos outros, né? Eu falei, mano, o bagulho é meter uns youtubers aqui, fazer uma hold, mexe embaixo do pai, a gente vai criando aqui uns negócios loucos e hoje eu vejo que eu sempre tive no lugar certo, que é uma corretora de investimentos, que tem um valuation bom, que vai continuar gerando muito valor. Ele chegará a essa conclusão no brainstorm, falou assim, qual que é o negócio que é de bilhão? É banco ou uma asset, um fundo? Então esses caras ganham muito dinheiro. E aí eu falei, porra, velho, sempre tive demissão em massa em todo lugar, dessas empresas. Eu conversei com o Peter Jordan também, que é um amigo, porra, amo o Peter hoje do A-Nerd e ele me deu um toque muito legal. Ele falou, japonês, eu sempre achei muito legal também, mas hoje eu tenho a Cyberclass, mas o LTV é muito pequeno, porque o cara aprende e vaza, aprende e vaza. Então, fazendo o vídeo, que continua dependendo do Denis, para fazer, eu consigo trazer o cliente para dentro de um business que não depende do Denis para rodar e, contrário, a gente tem 1.200 lá rodando para a gente. Aí a cauda é longa. Aí a cauda é longuíssima e o desdobramento disso, porra, já surgiu vários projetos, a gente vai fazer um talk show talvez em inglês, vai surgir outro projeto, um cara muito fodão no podcast, que vai ser incrível fazer também, como coprodução nossa. Então vão surgindo outras frentes que vai decorrendo do momento que você está preparado novamente, tem estrutura para dar, tem uma equipe para te dar suporte para eu poder estar aqui hoje falando com você meio dia. Qual é o teu canal mais forte hoje? É o YouTube ou Instagram? Ah não, o YouTube, com certeza. E o Instagram está com presença também? O Instagram está crescendo bastante, o TikTok também está crescendo muito e agora estou ficando muito em Facebook, que teoricamente é o lugar que mais monetiza e melhor e dá muito menos trabalho do que um vídeo do YouTube, por exemplo. Sim, sim. e você consegue reutilizar as mídias. Então eu faço um short para o YouTube, aproveito para o TikTok, aproveito para o Facebook, aproveito... Kawaii não entrei, mas vou entrar também para browsear e subo no LinkedIn também. Então todas as redes vão se retroalimentando para me dar um vlog, porque eu tenho que estar em todo lugar, tem que estar onipresente, está ligado? É onipresente, exatamente. Exatamente. E por falar isso, embaixo desse vídeo aqui pode rolar a tela aí que nós vamos deixar o canal do YouTube do Denis e o Instagram do Denis. É isso aí. Então porque... É como eu te falei, e usar a internet para a dica pessoal aqui do outro lado, use a internet. Deixa a dica para a galera. O que você acha que a galera tem que fazer, Denis? Use a internet, você vai falar, nossa, mas parece um mongong falando. E é verdade, todo vídeo no começo parece só um mongong falando, mas com o tempo vai fazendo, todo mundo vai falar, e aí blogueirinho? Você fala, eu sou blogueirinho mesmo, beijo, te amo muito, segue lá já o pai. Então você vai sofrer hater, principalmente quem é da sua família, os seus amigos mais próximos, mas passado um ano, dois anos, eles vão voltar para o canal japonês. Me conta como você fez isso. Me conta como você fez isso. Te acompanhar no começo, estou daqui desde os mil inscritos, entendeu? Porque aí as coisas vão virando. Tem que dar tempo ao tempo, as coisas vão acontecer, mas eu acho que um lugar muito legal de pensar, como eu te falei, é onde está o dinheiro, onde está circulando o dinheiro para você tentar acoplar algum jeito, de algum jeito, as suas características para você conseguir ganhar dinheiro junto com esse meio que dá dinheiro para caraca. A questão é muito simples. aonde está a atenção das pessoas hoje? É isso aí. Aqui. O que está aqui? A internet. Então é lá que você tem que estar. É isso aí. Então simples, vamos resumir a conversa. É isso aí. É surreal esse movimento, mas tem que quebrar também todas essas crenças de limitação, de síndrome do vira-lata, de antigamente, agora eu tenho... Ninguém fica rico mais. Tenho o iPhone 14. Pro Max, está caracateca, comprado não sei aonde. Eu relutei muito tempo para ter iPhone e tentava, obviamente, me convencer que o Xiaomi ou outro iPhone seria igual, mas porque eu não tinha dinheiro para comprar e hoje esse cara aqui se tornou uma baita aprovação social. Exato. Você fala, tem iPhone, não sei o quê e eu só fui me ligar disso porque eu fui no evento do Mastermind do Rayan em Monte Negro e eu estava com um Samsung que não dá para saber se é Xiaomi, se é pouco e não sei o quê e falava, caralho, você não tem iPhone? Eu falei, não, porque esse químio funcionava muito mais se tinha a câmera frontal que desfocava na frente porque eu grava meus vídeos, até hoje eu gravo do celular e o iPhone não tinha, mas era muito mais relutância do pobre interior do que... Tentando convencer que o outro celular era bom porque não tinha iPhone e vai parecer fútil para muita gente. Exato. Mas eu sei que quem não está parecendo fútil é porque não está preparado para ouvir e a nossa cabeça vai expandindo. E é uma coisa muito mais comportamental e ligada ao mindset do indivíduo do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Não tem nada de futilidade nessa fala. Exato, mas é porque a gente não está preparada para ouvir. Então antigamente eu falava carro de 100 mil reais você é louco. Quem vai pagar 100 mil reais num carro? Você é louco. Vai andar do mesmo jeito não sei o que. Porque a pessoa não está preparada a cabeça para entender o que acontece. Hoje eu tenho uma mala de viagem de 6 mil reais. Se mova. O que eu tenho que ter é meu uniforme. Hoje eu tenho que estar bem vestido. Tem que estar de de Cardalmeida, o Boss, o Emene Gildo porque é meu uniforme. Eu vou entrar em campo para jogar. Em meu jogo as pessoas se vestem assim ou esperam pelo menos que eu me vista assim. Como eu te falei, eu já fiz um... Teve um corte todo o dinheiro falando disso. Afinal de contas você quer cuidar de cara se acima de 10 milhões de investimento. É isso aí. Então meu amigo, não vai dar para... É armadura. Não vai dar para ir de chão ao meu. Exato. É armadura que eu sempre falo. E o Murilo Ghan também que é um grande grande cara que eu gosto muito ele sempre fala do cinto do Batman. Tem que ter várias... Tanto o Inter pessoal as soft skills como também o físico. Então as pessoas esperam que o jogador de futebol seja magro ou corre muito que não sei o que. Então tem que minimamente parecer porque você vai depender do seu físico, do seu visual para ser bem sucedido. Tem exceções? Tem exceções. Mas é muito difícil. Mas eu digo que a exceção ele vai ter que ter muito mais competência fora da casinha para conseguir... Muito mais. E aí você vai se comparar com a exceção. Para conseguir sobressair. Aí você está lascado porque se compara com uma exceção que talvez você nunca na vida vai conseguir chegar na exceção. Doideira, né? A vida é muito maluca. Cara, obrigado pela tua participação. Obrigado eu. Que papo. Surreal, né? Porradaria. E o ano que vem quando você fizer o modelo do talk show diferente, você vai voltar aqui que a gente quer falar dele. Eita, vamos embora. Galera, esse foi mais um podcast Lucro Certo. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo. O que você achou desse podcast? Lembrando que todas as redes do Denis vão aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo Lucro Certo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.